E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. A semana começa com instabilidade, muita chuva. E a primeira semana da primavera será assim. Com chuva a qualquer momento do dia, principalmente sobre a faixa leste. Todo o estado de São Paulo com risco de tempestades nesta segunda-feira. Por causa de áreas de umidade que descem da Amazônia em direção a São Paulo. E também de uma nova frente fria que está entre o Paraná e o nosso estado. Situação de instabilidade, portanto, chuva forte a qualquer momento. E a semana toda de instabilidade, principalmente no litoral. Guarda-chuva. Temperatura não cai muito, não. Mas a umidade incomoda, principalmente durante a noite. Um abraço a todos. O homem do tempo.